Fala galera do canal, WW em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo E galera, estamos aqui em Washington DC pro próximo episódio desse Raw aqui, dessa nossa série, quarto episódio né E vamos lá, no episódio passado a gente fez dupla lá com Undertaker, foi bem divertido isso E hoje a gente tem uns objetivos aqui também pra fazer, ó Parece que a gente tem que ir ali né, no negócio da entrevista Mas antes da entrevista eu quero falar com o Big Show, porque parece que o Big Show tá animado, ó Ó, o homem tá animado, vamos falar com ele? E aí Big Show? Ele falou que tá animado pro Raw Rumble Match, ele vai tá lá e vai detonar os outros 29 participantes Beleza né, tá bom Será que eu vou participar do Raw Rumble? Nem lembro A gente tá no Raw Rumble, agora que eu percebi, ó Estamos no Raw Rumble Vou fazer uma entrevistinha então aqui Excuse me Legal Parece que eu vou estar numa Leader Match então, e não no Raw Rumble Match E aí eu falei que eu vou ganhar a Leader Match, vou pra WrestleMania e vou fazer história Diferentemente do pessoal do outro ali Deixa eu ver aqui, ó É isso mesmo, ó Um torneio final com uma Leader Match E vai ter o Raw Rumble Match, vai ter Sina contra Orton, Edge contra Senna Punk e essas coisas Então, eu não vou participar do Raw Rumble Match Provavelmente, nas outras histórias Aí ó, botei esse aí mesmo Combate contra o Chris Jerkozlov de novo Só que dessa vez vai ser uma Leader Match E é isso Provavelmente, nas outras histórias, algum desses caras aí vai participar Do Raw Rumble Match, né John Cena, Christian, Remisterio, sei lá E aí Algum deles vai ter que vencer Aí vai ser bem emocionante Eu nem lembro como eram os Raw Rumbles aqui desses games, cara Eu sei que eles eram bem diferentes do que são os Raw Rumbles Dos games atuais Que é bem difícil, né Dos games atuais Isso eu tenho que admitir É bem mais difícil Deixa eu pular a entrada aqui do Vladimir Koslov e tal Como vocês sabem, tem que pular Porque, né As músicas nem aparecem Então não tem tanta graça Vem a entrada do cara sem áudio, sem nada Tá vendo aí o Chris Jericho Beleza Roll 2 Wrestlemania Duff Ziggler então aí O meu personagem aqui no game Também entrando E vamos lá Sorte que eu já fiz uma Leader Match Quando eu fui gravar lá a primeira vez Então eu sei como que faz pra pegar os objetos, né Senão eu ia passar vergonha de novo Tentando pegar o objeto E não sabia nem o que ia apertar aqui Aí beleza Tá valendo Deixa eu vazar daqui, né Esse cara já quer vir atrás de mim, ó Olha o complozinho O complozinho mudou até hoje, né Toda vez que eu vou jogar os caras vêm atrás de mim Eles não brigam entre eles Eles querem atrás de mim Eu quero ganhar Leader Match Não quero brigar Brigar não vai levar a nada Mas se você quiser brigar Então Toma Beleza? Beleza Deixa eu vir aqui pra linha do ring Deixa eu pegar aqui então Minha escadinha Deixa eu armar aqui certinho Bonitinho Legalzinho Deixa eu subir aqui E deixa eles brigar Puxei um Não vai dar tempo, né Obviamente Puxei outro Ai caramba Eu não consigo desviar Tem que ter um time certinho, né Deixa eu sair daqui Nossa Olha o Vladimir Que loucão Que isso Senhor Vladimir Deixa eu derrubar aqui, ó Sai daí Chris Jericho Sai daí Otário Isso aí não é pra você não Deixa eu subir aqui Ah não Toda hora eu confundo o botão pra subir Eu tô moscando Derruba, derruba, derruba Derruba Isso Bate Bate nele Isso E o Vladimir eu acho que bugou, hein Tomara que tenha bugado Se ele bugar é menos um Se ele bugar é menos um Puxei Puxei Ai meu Deus Vai mais um, mais um Eu acho que ele bugou Eu acho que o Vladimir bugou Ai meu Deus Vai Ziggler, vai Ziggler Não deixa não, Ziggler Não deixa não Ele vai pegar, Ziggler Ah Ah, ele pegou Eu falei Eu não acredito Oh, mas é muito rápido pra ele pegar, hein Caraca, velho E aí, o que acontece agora? Ah, eu tenho que dar rematch É aqueles jogos que não tem final É, então vamos de novo aqui Ok, ok, né Ok, perdi Eu não sabia que era tão rápido assim, cara Eu sou muito noob também, né, velho Sou muito noob Eu não posso cair da escada de maneira alguma, então Porque se eu cair uma vez, já era O cara vai pegar a maleta Deixa eu armar aqui, ó Deixa armado E aí eu neutralizo os dois É o único jeito Deixa eu pegar aqui o Chris Jerko Ó Toma Deixa eu ver aqui Ó, se vocês quiserem Vocês podem brigar entre vocês aí Eu não tenho problema nenhum Deixa as duas armadas aqui Ah, não Vou ter que Vou ter que armar isso aqui direito Que tá torto Cadê? Tenho todo o tempo do mundo Se vocês quiserem, vocês brigam à vontade aí, ó Só não volta pra... Ah Eu ia falar só não volta pro ringue Os caras voltam pro ringue Vou ter que bater neles, cara Não adianta Não, 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 não Olha, o Chris Jerko já derrubou o negócio Que bugado, hein Toma Toma Deixa eu pegar o Chris Jerko aqui, ó Fazer um suplex nele Beleza Pegar o Close Love também Tem que bater neles um pouquinho pelo jeito, né Toma também Sai, Chris Jerko Sai Me deixa em paz, Chris Jerko Me deixa em paz, Chris Jerko Ah, maldito Ah, é Tem uma cadeirinha aqui, ó Vou pegar ela aqui Toma Larga, larga, larga É, vai derrubar os dois Vai derrubar os dois, ó Maldito Bom, pelo menos os dois se machucaram agora O que que tem aqui embaixo? Ah, tem um martelinho Tem um martelinho Eu lembro desse martelinho Fez história já Fez muita história Ai Bate Não Bate nesse maldito Isso Bate de novo Nossa, agora lagou Agora lagou bonito Tem hora que dê esses lagzinhos Toma Bate nele Toma 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 Peguei Nossa, que lag Tá bom, lag Já entendi Vai lag Passa logo É muito chato esses lagzinhos Que dá do nada Aí, beleza Passou Briga entre vocês aí Seus otários Sai pra fora, Coslova Sai pra fora Sai pra fora Vai Ah, você não vai sair pra fora Né, maldito Então sobe aqui Vai Sobe aqui Bate nele Bate nele Bate nele Ah, o Crujerox vai derrubar os dois Olha lá Ah, meu Ai Maldito Filha da mãe Arma a escada então, Crujerox Arma a escada Vai Isso Vou ficar na espreita O negócio é você ficar na espreita Não, não, não Que vai pegar Derruba ele, Coslova Derruba ele, Coslova Derruba ele, Coslova Ah, mas ele derruba sempre os dois É, dois covardes também Ô, Coslova Me deixa em paz, Coslova Vixe, ferrou Nossa Quase um Chokeslam Pra cima de mim O Coslova Que já chegou a ganhar Do Undertaker Limpo, viu Em um episódio dos McDow Muitos não se lembram disso Mas ele já conseguiu, cara Foi bem surpreendente Quando parecia que ele ia ter um push mesmo Ele fez isso Não era fácil ganhar Do Undertaker, não, cara Ainda mais limpo O cara ganhou Ai, meu Deus Eu tô levando uma surra aqui, velho Deixa eu vazar do ringue Jogar no hard Esse tipo de luta É difícil Se fosse normal Estaria fácil até Porque eu tentei normal Aquela hora E tava realmente muito fácil Mas eu fui mudar de nível Juntos quando a coisa começou a complicar, né Deixa eu pegar o cara aqui Vem cá, maldito Vem cá Vem cá Toma Deixa eu armar aqui Armei Beleza Bonitinho Sobe, sobe, sobe Não, 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 não Derruba 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 ele Nossa, que lag deu agora Meu Deus Vai, derruba Isso, Kozlov Agora saiu da vez Vem, Kozlov Sobe aqui, Kozlov Tô esperando você Ah, não vai subir? Beleza Não, Zigno Ah, tá travando muito Peguei, 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 peguei Peguei Vai, 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 vai Vai, vai pegar Ah, maldito Ele vai chegar a tempo Ah lá Filha da mãe E lá vai o loucão Ih, os dois vão brigar Nossa Que bug Que bug maldito deu agora Não, foge, foge Nossa, não deu Não deu tempo Eu ia fugir Isso, arma, escada Arma, escada e briga os dois Briga os dois aí, vai Ô, Chris Jericho Me deixa em paz, Chris Jericho Você também é chato, hein, fi Não, derruba ele Derruba ele Isso Quase que ele pega Nossa, você é chato, Chris Jericho Você não me deixa em paz, Chris Jericho É ele que você tem que derrubar É ele que você tem que derrubar Ele vai pegar o filho da mãe Isso Derruba ele Ai, meu Deus Sai, Chris Jericho Sai, Chris Jericho Peguei Joguei Ok Nossa, o moveset do Ziggler Também é enjoativo, hein Caramba Ou será que é eu Que não sei usar os moves dele Sei lá Será que eu vou alcançar Tá movimentando muito É, não vai dar Então lá vai eu Toma Me machuquei Mas levei junto Levanta Levanta Levanta, Ziggler Vai pegar a maleta Ziggler Levanta, Ziggler Vai, filha da mãe Levanta, maldito Vai Não deixa, não Vai, Ziggler Isso Isso Vai, sobe Sobe, sobe Não deixa, não Agora vamos brigar com ele Não Vem cá Isso, derruba ele, derruba ele Pega Ziggler Ah, cara, não dá É muito difícil, é muito difícil Vai, puxa Ziggler, puxa Puxei um Vai, vai, vai Puxei de novo, falta um, falta um Deu lag, deu lag Vai, vai, vai Ah, cara, faltava pouco, bicho Faltava bem pouco Eu nunca consigo reverter isso Nossa Vai, Chris Jericho, derruba ele Chris Jericho, ele vai pegar Oh, o Chris Jericho é muito lento, cara Você é muito lento, Chris Jericho, você é um bosta Chris Jericho, você é um bosta, Chris Jericho Por isso que você nunca vai ser nada Na WWE, você tem que sair dela pra ter relevância Chris Jericho, você é um lixo, Chris Jericho Você é um tremendo lixo, Chris Jericho Como é que você morra, Chris Jericho Vamos tentar a terceira vez Hoje tá difícil, cara Chris Jericho é um lixo, ele só atrapalha Vamos lá, vamos na raça, cara Vamos na raça Cadê? Deixa eu pegar aqui um martelinho Já tentei duas estratégias Já tentei ser muito rápido e já tentei dar uma surra neles As duas deu errado Vamos lá Toma Toma E toma E toma você também, seu filho da mãe Eu tô com raiva do Chris Jericho, cara Toma Apanha os dois aí Apanha quieto também Deixa eu buscar aqui a cadeirinha Não, não, não Isso, isso Buscar aqui então A escadinha Entra pro ringue, por favor Obrigado Deixa eu pegar isso aqui Toma Beleza Bate nele, ô Kozlov Fazendo um favor pro tio Isso, ó O Kozlov é bom, hein O Kozlov é bom Puxei uma E fiquei pendurado Ai, eu esqueci que tinha essa, né Ih, o Chris Jericho caindo sozinho Ei, Chris Jericho Isso é uma beleza, hein Nossa Essa ceninha de derrubar o cara pendurado Até que era legal Aqui, ó Bate nele Toma Isso, dá uma surra nele, Kozlov Dá uma surra nele, vai Bate nele aí Isso, Kozlov Só não derruba a escada Isso Agora sobe aqui Vamos resolver eu e você Não importa se eu vou tentando puxar aqui, ó E lá vem um lag Ah, lag maldito Puxei Ah, cara chato Derrubou eu, maldito Ó, quer ver? O Chris Jericho aí não vai querer ir lá bater no cara, ó Ele fica focando em mim Pra você ver como que ele é chato Isso, Chris Jericho Vai Derruba ele, Chris Jericho Derruba ele pra eu te derrubar Isso Não Derrubou o Kozlov Deixa eu derrubar o Chris Jericho, então Isso Power Bomb Ah, por que a escada caiu? Que raiva Agora era a hora certa Toma Toma Ah, maldito Toma Pega a escada Pega a escada Toma Boa, derrubei os dois Ah, mas os dois levanta rápido Aí não dá, hein Aí é difícil Vou esperar um dos dois cair Cai um dos dois aí Cai um dos dois Eles também são muito ruim, hein Bicho Olha, não consegue derrubar o outro, cara Derruba o outro Isso Derruba Derruba ele, Kozlov Meu Deus É tão difícil Aê Boa Não Puxei um Caraca, mas toda hora ele me derruba assim Como que reverte isso, hein Ô carinha chato Vou esperar um pouquinho dessa vez Isso Espera qual dos dois vai cair Isso Caiu o Chris Jericho Beleza Caiu o Kozlov, quer dizer Então vai lá Toma Ai, que lag na hora errada, hein Que lag na hora errada, hein Toma Toma Joga ele Isso Joguei ele Kozlov, dá a volta Kozlov, dá a volta Não me atrapalha não Ele vai me atrapalhar Esse Kozlov também é chato, hein Puxa mais um Aê Peguei 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 Amém Ufa Que sufoco, cara Que sufoco Tive que repetir três vezes aqui Pra poder pegar essa maldita pasta Eu nunca mais jogava combate de escada, cara Ou combatezinho chato é combate de escada Eu não lembrava como era chato Mas é isso Eu tenho um contrato Agora eu vou pra Wrestlemania Enfrentar o Undertaker Tentar quebrar o Streak do Undertaker, hein Duff, Ziggler e Undertaker Confirmado Agora que começa a rivalidade entre eles, né Tem várias historinhas legais aí Dá pra vocês irem acompanhando Eu espero que vocês gostem Mas é isso aí, galera Deixa o like Se inscreva no canal Se vocês ainda não são inscritos Um abraço a todos vocês Até a próxima E fui Duff, Ziggler Vai pra Wrestlemania E aí E aí Obrigado.